Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês ideias do que fazer nessa quarentena, então eu vim dar umas dicas do que que tu consegue fazer em casa pra mudar um pouquinho a cara da tua casa, pra levantar o astral, sair um pouco desse tédio, né? Eu fiz aqui em casa uma transformação num banquinho que fica ao lado da nossa cama, ele já havia tempo que eu queria pintar ele, ele tava na cor cru assim da madeira e acabava não sobrando tempo e sempre empurrando, né? A gente vai fazendo outras coisas e aí nesse final de semana eu peguei e olhei pra ele e disse, não, vamos lá que hoje eu vou te renovar. E eu usei essas mesmas cores que estão aparecendo aqui atrás de mim, que é da parede geométrica que eu tenho aqui no meu quarto, tem um vídeo aqui no canal ensinando e mostrando como eu fiz essa parede, vou deixar aqui no card o vídeo pra te assistir, as cores já tinham sobrado, então eu usei elas mesmas, tá? Eu também fiz uma latinha de Nescau, eu customizei com spray dourado que eu também já tinha aqui em casa, que eu pintei uma chaleira também, tem vídeo aqui no canal, então eu resolvi customizar a latinha, então eu vou deixar depois o passo a passo aqui pra vocês, mas eu vou dar mais algumas dicas do que que tu consegue fazer de ideia rápida, né? E que pode te distrair, que pode mudar um pouquinho a decoração aí da tua casa. Eu já tenho bastante vídeos aqui no canal ensinando dicas de o que fazer na parede, decoração na parede, então dá uma procurada aí nos vídeos que tu também encontra bastante ideias. Mas alguma coisa rápida assim que tu consegue fazer, vamos lá, por exemplo, tu pode pintar só uma parede ou só um pedacinho de uma parede, um cantinho que tu tem aí na tua casa, pode escolher uma cor que tu goste, uma cor que tu sempre teve vontade de pintar e pintar aquela parede só, porque lojas de tinta, material de construção estão funcionando, né? Inclusive eu trabalho numa loja de tinta e a gente tá trabalhando normal, então tu pode ir até a loja ou se tu preferir comprar pelo WhatsApp, né? O pessoal manda cor e tu consegue renovar tua casa com um quartinho de tinta, já renova uma parede, já fica bem legal. Tu pode fazer ou a parede só colorida ou a parede de lousa, que é aquela parede que tu consegue escrever com giz. E não precisa ser só preto ou verde, como a maioria pensa. Tu também consegue fazer outras opções de cores bem coloridas com ela, que também fica bem legal. Pra quarto de criança também tu consegue customizar caixote de feira, fazer os nichos pras brinquedos. Tu consegue decorar o quarto assim, né? Que fica bem bonito também. O que mais? Tu pode pegar as latinhas mesmo, como eu fiz a latinha de Nescau, pintei com tinta spray, mas daqui a pouco se tu não tem o spray e quer fazer com o que tu tem em casa, tu pode pegar as latinhas ou de Nescau, ou de leite condensado, ou de alguma outra coisa que tu tem aí, e encapar ela ou com folha de revista, ou com papel de presente, com alguma estampa que tu goste. Pode deixar de porta-caneta, pode deixar de escova, alguma coisa assim de beleza tua, pra deixar ali na tua penteadeira, ou no teu criado mudo, ou enfim, na tua cômoda, em algum lugar aí da tua casa. Também tu consegue, tu pode colocar a vela ali dentro, aromatizante, né? Pode derreter a vela, colocar ali com aroma, que também fica legal. Então, agora é o momento da gente usar a nossa criatividade pra decorar alguma parte da nossa casa, alguma parede da nossa casa, ou até mesmo um objeto que tu não te agrada, ou que tá muito sem graça, fazer uma customização e deixar também mais decorado. Agora eu vou deixar o vídeo da pintura da cadeira e da pintura da latinha de Nescau aqui pra vocês darem uma olhada. Eu espero que tenham gostado. Esse vídeo foi pra inspirar vocês, não precisa fazer exatamente o que eu fiz e o que eu falei, são só algumas ideias, porque daqui a pouco tu tem alguma coisa aí dentro da tua casa que tu já queria mudar, e já dá esse start que tu consegue fazer agora nesse momento. Não esquece de te inscrever aqui no canal, deixa pra mim também um comentário, o que que tu achou do vídeo, ou alguma sugestão de vídeo que tu queira ver aqui no canal. Deixa o like também pra me ajudar na divulgação do vídeo, tá? Do canal. Tchau. 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 Tchau.